Vazou uns prints meus aí de umas conversas que eu tive com o cara e assim, isso vai dar uma confusão boa, bicho, vai dar uma confusão Já tô até vendo falando mal de mim em tudo que é grupo, mas eu vou ter que... vou tentar me justificar aqui, cara Bora, bora lá, vou me justificar Ih, rapaziada e moçada do canal, tô começando a me sentir famoso com uns caras vazando print meu Quando você manda mensagem pra mim no WhatsApp do canal, que tá aqui embaixo, eu sou sincero, né? Eu não minto, não minto, porque não adianta, eu sempre disse o cara que mente, ele tá mentindo pra ele mesmo E me fizeram essa pergunta que vazou esse print, que tem... já me mandaram print de grupos O pessoal, esse Tiago não sabe de nada, esse é um abestalhado, tá bom? Deixa eu explicar pra vocês, ó, tô usando aqui a minha camisa da Companhia do Mato, cara, muito bacana Se você quer mais informações sobre essas camisas, tá bom, gente, ó E tem vários modelos, várias cores, tem toda camufladinha Manda mensagem lá no WhatsApp do canal, que eu te digo como vocês pegarem ela Vamos lá, primeira coisa, o print que vazou foi esse aqui Hum, tô botando só o trecho da minha conversa que eu falei pro cara Pois é, cara Gente, é questão de gosto Muita gente já veio falar mal pra mim de outros calibres 6.35, é, não vale nada 7.62, vixe, 9, 9 milímetros É caro, é grande, é rebolo, não agrupa, não presta E eu falo o que, eu digo, pois é, cara Eu tenho minha opinião diferente É assim, muitos de vocês levam muito a sério o que eu falo Mas a gente tem que ter cuidado quando a gente tem a nossa opinião O nosso gosto, né, o meu gosto Quando você manda mensagem pra mim no WhatsApp do canal Perguntando, Tiago, qual o calibre que tu mais gosta Eu sempre fui sincero 7.62, pra mim é o melhor pra atirar Melhor Tiago, depois Vem o 6.35 Depois o 5.5 Depois o 9 E por último o 4.5 Aonde tá a confusão Por que que tu não gosta do 4.5? Gente, eu não sou técnico, não Eu não sou o melhor atirador Tu é longe de ser o melhor atirador do Brasil Eu não sou especialista em nada Eu sou um cara muito simples do interior Que tem várias carabinas E que mostra pra vocês De uma forma mais simples possível Pra você entender Eu não tenho nem quase Acho que eu tenho umas carabinas só de CO2 No 4.5 Por que que tu não tem o 4.5, Tiago? Porque eu não gosto Por que que tu não gosta? Porque é ruim Gente, cuidado Uma coisa ruim é uma coisa Uma coisa que não gosta É outra coisa Eu não gosto de futebol Futebol é ruim Não, futebol é um esporte incrível Incrível, simplesmente incrível Mas eu não gosto Tu não vai me ver nunca Eu indo pra um jogo Ou eu na minha casa assistindo jogo Nem Copa do Mundo eu assisto, cara Por que? Porque eu não gosto Mas nem é porque eu não gosto Que seja ruim Entenda isso Por que que eu não gosto o 4.5? Porque é miudinho É miudinho Gente, existe tipos de atiradores Existe meu canal A maioria dos meus vídeos são o que? Destruição Poder de penetração Poder de expansão É claro que o 4.5 tem isso Mas quando você compara com os maiores É questão de lógica Ele perde Agora O 4.5 é a carabina mais precisa Se você quer uma carabina Com maior nível de precisão 4.5 Acabou Acabou Então na escala de precisão Seria o maior 4.5 O menor O 9 É questão de lógica É questão de lógica Entendeu? E assim Eu não sou inimigo do calibre Como o cara fala Ah, esse bicho velho não sabe de nada Ele tá querendo acabar Eu acabar Não, agora além de inventar lei Eu invento lei É... Sou patrocinado por todas as marcas Todos os sites Todas as plataformas que existem no universo Eu sou patrocinado O que mais? E agora Eu quero Eu, Thiago Vou acabar Estou me juntando Para acabar com o calibre Rapaz É complicado Por isso que eu digo Eu tô me começando Me achar famoso Com esses cabos Inventando essas histórias Ah, e vocês que estão criando mídia Para mim, pô Eu não gosto desse tipo de mídia não Que eu acho que é uma mídia Tipo negativa Quando a pessoa fala mal De uma pessoa Sem... Tando errado, né E vem aquela mídia ruim Para cima do cara, né Aí algumas pessoas Vêm com palavras Eu não gosto disso, né Mas Eu não tenho controle sobre isso Não tem Então quando você manda mensagem para mim Se você perguntar A minha opinião Sincera Olha, rapaz Eu acabei Eu tô filmando E mostrando para vocês Eu fazendo o vídeo Olha o que apareceu Pois é, gente Aí é o seguinte O pessoal pergunta Ah, gente Você quer um tatuí O pessoal pergunta muito isso Se eu tenho alguma coisa contra Eu não tenho nada contra Aí tu tá Fazendo cocôzinho Em rede nacional Não tô apertando ele não Tá bom, gente É porque Ele tá fazendo cocôzinho Para me assustar Para dizer assim Eu não sou um bicho Cara, olha Olha o pisolinho dele Vou soltar já já Vou mostrar para vocês soltando É... Então, novamente Vocês têm que entender isso Eu não tenho nada contra o calibre Nada E para mim é um calibre Super importante Por quê? Porque ele é usado no tiro esportivo Nas competições de nível Nacional e internacional Então, é um calibre fantástico Quando a pessoa vem perguntar Tiago, qual o calibre que eu quero? Eu quero para precisão Eu pergunto Tu vai praticar papel Tudo Tu quer uma carabina Para acertar Pega o 4,5 Sempre disse isso Sempre, sempre, sempre Nunca fui dizendo assim Ah, cara Não pega isso Porque não presta Não vai fazer diferença É muito ruim Não Porque quando tu diz Que uma coisa é ruim É minha opinião E eu não posso Botar a minha opinião Comparada com o Brasil todo Com o mundo todo Então, isso não existe Tá bom, gente? Então, sempre O objetivo da gente Vai ser direcionar vocês Para o que é correto Então, o calibre 4,5 É fantástico É o calibre mais preciso Tem força Tem penetração Tem destruição também Mas, quando você pergunta Minha opinião pessoal Eu não vou mentir Já pensou Tchau, qual o melhor? Todos são bons Todos são os melhores Tu não para de cagar, não, bicho Todos são os mais meiobom Então, assim Pegue o que você vai pegar comigo Para me ganhar Eu acho que os caras Queriam ouvir isso Eu digo, não, cara Eu não gosto, não Eu gosto do 7,62 Então, é minha opinião Muita gente acha o 7,62 Um lixo Não é, Tatuí? Então, vou fazer o que? Não Cara, eu sempre digo Eu tive o privilégio De testar todas Então, como eu testei, né O bichinho está querendo Quero moçar Como eu testei todas Eu posso dizer isso Para vocês, de certeza Deixa eu soltar logo ele Para ele não se estressar Então, quem gostou do vídeo Sendo dando um like Beijão na bunda Até o próximo Bora ver a carreira Agora é o moleque que corre Deixa eu ver se esse aqui vai correr Bora, meu filho Corre Esse aqui é abestalhado César, deixa eu pegar ele de novo Muito bem Corra César, deixa eu pegar ele de novo César, deixa eu pegar ele de novo